Olá pessoal estamos aqui de volta mais uma vez trazendo para você mais um vídeo trazendo para você mais uma informação do INSS e se você não é inscrito ainda aqui no canal clica aqui abaixo se inscreva deixa aí o seu like deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim INSS paga novo piso da Previdência a partir do dia 25 veja o calendário já com aumento o aumento de salário mínimo elevou o piso também previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social INSS e com isso os beneficiários que recebem o equivalente ao mínimo vão passar a receber 18 reais a partir do dia 25 a mais o governo federal ele elevou o salário mínimo de 1.302 para 1.320 na segunda dia 1º em comemoração ao dia do trabalho o que impacta também os aposentados e pensionistas que recebem o piso da Previdência o reajuste vale para aposentadoria auxílio-doença pensão por morte mas não inclui quem recebe benefícios superiores ao salário mínimo pois eles são reajustados pelo Indício Nacional de Preços ao Consumidor que é o INPC que está de 5,93% no começo deste ano o governo diz que o novo piso vai aumentar a renda dos beneficiários em 3,29 bilhões o cálculo considera somente os benefícios do fundo do regime geral da Previdência Social e não inclui os assistenciais como benefício de prestação continuada os pagamentos com o novo valor de 1.320 começa no dia 25 e vão até o dia 7 de junho de acordo com o calendário de pagamento do INSS para quem recebe acima do mínimo e não vai ser beneficiado pelo aumento os depósitos ocorrerão entre o dia 1º e 7 de junho veja aí as datas de pagamento que eu vou falar agora primeiro calendário para você aposentado o pensionista que ganha um salário mínimo benefício final 1 recebe no dia 25 de maio benefício final 2 recebe no dia 26 de maio benefício final 3 recebe no dia 29 de maio benefício final 4 recebe no dia 30 de maio benefício final 5 recebe no dia 31 de maio benefício final 6 recebe no dia 1º de junho benefício final 7 recebe no dia 2 de junho benefício final 8 recebe no dia 5 de junho benefício final 9 recebe no dia 6 de junho e o benefício final 0 recebe no dia 7 de junho Agora, para quem recebe acima de um salário mínimo, benefício final 1 e o final 6 recebe no dia 1º de junho, benefício final 2 e o final 7 recebe no dia 2 de junho, benefício final 3 e o final 8 recebe no dia 5 de junho, benefício final 4 e o final 9 recebe no dia 6 de junho e o benefício final 5 e o final 0 recebe no dia 7 de junho.